Feliz dia da secessão do Brasil, também conhecido muito mais comumente como o dia da independência, onde todo libertário tem uma excelente oportunidade de questionar. Mas escuta, se o Brasil pode declarar a independência, por que outras pessoas dentro dele não podem fazer isso? Porque hoje também podia ser o dia nacional da hipocrisia, certo? Porque, ah não, o Brasil declarou a independência de Portugal, ah, festa, olha só que legal. Ah, também vai ter que invadir o Grão Pará e matar um pessoal, obrigar eles se anexarem porque eles não querem vir junto. Vamos não falar muito sobre isso na aula de história, tá? Vai pegar mal, sabe? Eu não aprendi isso na escola, por exemplo. Eu acho que muita gente não sabe que a guerra da independência do Brasil teve uma guerra civil dentro e teve gente que foi morta pra anexar partes do que é conhecido hoje como o Brasil ao Brasil, porque eles não queriam participar. Acho que muita gente não sabe disso. Mas eu diria, ah, não, o Brasil foi independente, que bom e tudo mais, e é por isso que nós precisamos constituir um novo país, né, porque ele é muito bom, e proibir todo mundo de fazer novas organizações de secessão e separarem seus estados, ou regiões, ou cidades, ou quadras, ou... Porque sabe como é que é? Esse contrato aqui é tão bom, essa sociedade nova que nós estamos construindo é tão boa que nós vamos te proibir de ir embora. Por que vai que você tem um devaneio, né? Imagina isso. Sabe, eu acho engraçado, talvez eu esteja já tão fundo dentro do libertarianismo que eu não consigo mais entender como certos argumentos colam. Por exemplo, eu não consigo mais entender como o argumento do contrato social cola. Eu entendo se alguém falar assim, eu não realmente acredito nessa porcaria, mas é que eu não faço a menor ideia de como a gente faria as coisas sem estado, então eu falo essa história aí, deixa o saco. Se alguém me falar isso, eu entendo. Agora eu não entendo como é que alguém sinceramente ou honestamente defende contrato social. Que, ó, digamos assim, você tem um contrato de casamento, certo? Não que um casamento seja só um contrato, mas você tem, né, uma das partes, uma parte contratual entre as duas pessoas. E no casamento lá tem uma cláusula que se uma pessoa quiser divorciar, ela tem que pedir permissão pra outra, senão ela tem que ficar junto no casamento, não pode nunca ir embora, tem que ficar em casa, não pode ir embora, acabou, não pode sair com outras pessoas. Você vai falar, escuta, isso não me parece exatamente um casamento. Digamos que você tem uma relação de trabalho, onde um trabalhador, pra se demitir, precisa pedir permissão do chefe. E se o chefe falar, não, ele tem que ficar lá. Inclusive o chefe pode mudar arbitrariamente o salário e as horas de trabalho, e o cara não tem o que fazer. Você vai falar, cara, assim, não me parece uma relação de trabalho, pra começo de conversa, certo? Agora, nós temos uma relação social, um contrato social que constitui todo um novo país, e ele é tão lindo e maravilhoso, que vocês são obrigados a ficar aqui. A não ser que você queira ir embora do país, certo? Você pode ir embora. A gente deixa isso e tudo mais. Dependendo do caso, tem uns impostos, né? Vamos ver como é que é o caso. Mas, você pode fisicamente ir embora. Mas você não pode pegar a sua propriedade e declarar a independência dela. Não, ela meio que fica com a gente. Como é que alguém defende isso seriamente? E daí é engraçado ouvir os argumentos contra uma secessão, contra uma independência, contra estados declararem suas independências, ou cidades, ou uma região, ou enfim. Ah, mas é que daí vários estados iam embora. Sim, mas você entende que... Então, você obrigar ele a ficar, confessa que você é incapaz de oferecer alguma coisa que vale a pena pra essas pessoas? Sabe? Ah, não, eu não posso destrancar a porta de casa, porque senão minha esposa vai sair correndo. Não te dá uma dica que tem alguma coisa errada no teu relacionamento em algum ponto aqui? Escuta, eu realmente preciso apontar isso. Vamos ser sinceros. Ah, não, mas alguns estados podem ficar muito putos, porque eles pagam muito mais imposto que eles recebem e resolvem fazer suas próprias jurisdições e as suas próprias administrações. E daí isso ia fazer com que seja mais difícil financiar o resto do país. Sim, esse é o problema! É por isso que eles querem ir embora! Porque você tem uma relação parasítica! Ah, mas daí como é que eu vou resolver esses problemas aqui sem eu poder pegar o dinheiro dos outros, independente deles concordarem ou não? Fuh! Vai numa delícia de polícia e fala Sargento, Sim, eu roubei o carro dele! É, mas como é que eu ia descer pra praia se eu não tivesse o carro dele? Tipo, entende, cara? Ficou sem condição aqui o negócio. O que que vai acontecer? Todo mundo entende? Eu acho engraçado. É muito uma coisa assim que eu acho que qualquer criança entenderia que existe um problema, mas depois de um tempo você só é drilado, você só é instruída. Não pensa sobre isso, não enche o saco, porque senão vai estar... Outro que eu já ouvi. Ah, mas daí algumas regiões ou populações podem fazer exigências pra eles ficarem, senão eles vão embora. É, imagina, né? Tipo, o teu cliente, você tem uma loja, um cliente entra e fala Não, eu gostei desse produto aqui, mas tá nove, e se fosse oito eu levava. Aí você fala, Não, 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 vamos parar com esse negócio aí, ó. Levar por nove aí vai ser a minha mão na sua cara. É engraçado como são sempre argumentos absurdos, mas que... A galera parece que não vê o óbvio. Outro que é um pouquinho menos absurdo, mas você tem que... Eu acho que não dura muito. Ah, mas daí ia ser muito mais difícil de se defender, certo? Porque daí você tem um país menor, é muito mais difícil de defender. Primeiro, se eu não tô disposto a defender essa parada aqui em primeiro lugar, não significa que tem alguma coisa fundamentalmente errada aqui. Mas segundo, eu acho que esse é um argumento um pouco mais avançado, é talvez eu estaria mais disposto a defender alguma coisa que está mais próxima do que eu tenho com uma visão de sociedade que eu quero, certo? Você nunca vai ter a coisa perfeita e exata do que você quer, isso não existe, mas se fosse uma coisa que eu gosto muito mais, que tá muito mais perto do que eu gostaria, ok, legal. E se cada grupo tem isso do seu, e eles entendem que um precisa do outro, você pode ter contratos de defesa mútua, sabe? A OTAN existe, gente, são países que são pequenos e eles reconheceram. É, mas alguma... Rússia pode encher o saco aqui, então é bom a gente ter um... Não é como se fosse uma ideia particularmente nova, mas o que é interessante de pensar mesmo é e se secessão fosse liberada? E se ela fosse legalizada? O que acontece é que a maior parte da discussão no Brasil já tá espantalhada ao ponto de que a galera fala Ah não, mas daí os nazistas iam fazer um país lá e acabou. Pra começo de conversa. Daí eles iam embora. Aí você vai lá e constrói um muro ao redor. Qual é o problema, sabe? Eu não entendo. Eu sempre faço essa piada. Se todos os comunistas falarem assim, olha, a gente quer tudo pegar tipo a ilha de Marajó, sei lá, algum canto do Brasil, a gente vai, sei lá, ser comunista lá, ok? Daí tu vai todo mundo pra lá e acabou. Por que que eu seria contra isso? Desde que as pessoas que estão naquela região fossem a favor disso, também, ok? Não tava falando de uma invasão aqui, mas... Todo mundo compra umas terras lá, se junta, quer fazer isso? Tá bom. É só que as pessoas sempre pensam que vão ser as piores pessoas que vão querer fazer isso, mas mesmo assim não é um argumento bom porque as pessoas piores da sociedade vão embora. Mas tem um caso agora nos Estados Unidos que é muito interessante sobre isso, que eu vi e eu falei, pauta do 7 de setembro. É isso aqui. O que acontece? Caso vocês tenham visto, tá dando umas treta lá nos Estados Unidos que tem a ver com racismo, tem a ver com violência policial, tem a ver com pessoas sentindo que governança e serviço de segurança não estão adequados pra gente dizer o absoluto mínimo, sabe? Algumas pessoas podem disputar os dados, algumas pessoas podem dizer que a gente estiver válida ou inválida, etc. Não importa isso pro argumento. Só importa pro argumento o fato de que tem muitas pessoas que falaram quer saber, eu não quero mais isso aqui. Eu não interesso os da... Eu sou todo saco cheio. Eu não queria mais ter esse tipo de organização urbana e social. Eu queria ter outra. E o que aconteceu? Várias pessoas se juntaram para comprar terras na cidade de Toomsboro, na Geórgia. E eles resolveram fazer a sua própria cidade, a sua própria comunidade, com a sua própria governança. E vamos tentar fazer alguma coisa que é segura e não racista com negros e onde eles podem se desenvolver de maneira segura e tudo mais. Ah, mas é triste que a sua cidade tenha chego num ponto onde várias pessoas negras nos Estados Unidos se sentem tão ameaçadas que elas querem fazer a sua própria sociedade pra viver em segurança. Sim. É triste isso. E aí? A gente pode só falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos esperar que o sistema mude por nenhum motivo, sendo que ele não é obrigado porque as pessoas não podem ir embora? Certo? Vamos esperar que as coisas mudem pra ser o que eu quero que elas sejam, embora elas não tenham nenhum motivo pra fazer isso e nunca tenham feito isso e não tenham nenhuma perspectiva de que façam isso? Ou a gente pode fazer a nossa própria comunidade? Por que não? Sim, isso é triste, mas essas pessoas resolveram. Quer saber? Eu cansei, eu vou lá fazer a minha parada. E eles compraram 40 mil metros quadrados, não, 400 mil metros quadrados, né, é 100 acres, um acre é 4 mil metros quadrados, então 100 mil metros quadrados. É isso na cidade de Thumbusburg, Georgia, e falaram, vamos fazer o, como é que é o nome? The Freedom Georgia Initiative. Vamos tentar fazer uma comunidade aqui pra gente. Bom, se der errado vai flopar, acabou, ok? E se der certo, bom, se der certo eles conseguiram fazer uma comunidade onde, acho que, não sei se os caras vão só deixar só pra negros, não sei, mas onde eles sentem que ali existe uma segurança e existe um modelo de sociedade que eles gostam. Se der certo, bom, deu certo, que bom. Se der errado são eles os responsáveis, eles caem com a ideia deles, que é o que eu acho que é o certo. Inclusive é legal lembrar, o EICOM tá fazendo uma Wakanda real em Senegal, ele falou, o governo falou, cara, vocês podem me dar uma terra pra fazer tipo uma cidade privada aqui, e a gente vai ter universidades, uma coisa sustentável e tudo mais, e a nossa própria moeda e tudo mais? Sim. Vocês querem investir nisso? Sim. Ele ergueu, na última matéria que eu vi, 32 bilhões de reais de investimento pra isso. Qual é o problema? Qual é o problema? Ele vai criar uma nova sociedade, uma nova jurisdição, uma nova governança, e vai falar, agora eu vou tentar atender as necessidades das pessoas o máximo possível. Eu vou ter governança como um serviço pra elas. Qual é o problema dele declarar a secessão maior se isso acontecer, enfim, e criar um país mais próximo do que as pessoas desejam? Como que isso é uma solução inferior a... Vamos ficar todo mundo literalmente no mesmo país, e a gente vota e vai entrar um governo, que inclusive, sei lá, metade da galera que votou pra ele não gosta, mas só não queria o outro, porque achou que era muito pior, e daí a gente repete isso até o infinito, sabe? O quão bem isso tá indo no Brasil? Vamos ser sinceros. Como que a ideia de vamos criar nossa própria sociedade é inferior a... Seja lá o que for que a gente tem hoje. Até porque, se você não defende secessão e independência de países, por que você não defende só ter um único país? Por que tem que ter países diferentes? Ah, mas é porque existem culturas diferentes. Isso não é argumento. Índia, China, Estados Unidos, Brasil, por exemplo. Existem várias culturas diferentes dentro do país. Na Índia, eu acho que é o exemplo mais absurdo, porque você tem línguas completamente diferentes, inclusive. A China, bom, ela é uma ditadura, então ela invadiu várias áreas, então é muito mais uma ocupação totalitária, mas enfim. Só olha os países eco que tem lá dentro do Cáucaso, na Rússia. Então isso não é argumento. Você fala assim, ah, não, acho que não tem que ter independência, acho que tem que ter um Estado aí em cima de todo mundo. Então por que não? Por que dois? Ou 193, ou seja lá quantos que a gente tem hoje. Por quê? É uma coisa arbitrária. Agora, esses são exemplos que eu tô dando que não são libertários. a gente tem dois que são. O primeiro, é claro, é Liberland. Liberland fica entre a Croácia e a Sérvia. Longa história curta, é uma disputa sobre onde a fronteira fica, e deu um caso de terra nulis, onde nenhum dos países alegava a propriedade de uma certa terra. E o Víti Edlica, que é o presidente de Liberland, chegou lá e falou, meu, vamos criar Liberland aqui, vamos fazer um país, é um país de 7 km², que já oferece residência digital, você pode abrir uma empresa e conta bancária lá, se você tá interessado, me manda um e-mail, rafael.ph.com.br, assunto Liberland, até porque eu gosto de lembrar as pessoas, eu sou o embaixador oficial de Liberland, isso é um passaporte diplomático, é estranho, porque isso significa, teoricamente, que eu sou funcionário público, eu suponho, mas eu não ganho um salário sobre isso, isso é outra discussão, mas enfim, Liberland existe, eles estão querendo fazer a sua jurisdição própria, a sua governança própria, o que melhoraria o mundo, inclusive tem um estudo deles, que mostra que isso melhoraria a economia da Sérvia e da Croácia, porque atrairia investimento, então levantaria os outros dois países junto, mais do que eles já normalmente cresceriam. E depois tem a iniciativa do Free Private Cities, que eu também sou embaixador, o Free Private Cities é uma iniciativa de vamos incentivar jurisdições privadas, vamos incentivar experimentos em governança privada, gestão como um serviço, gestão urbana como um serviço, e eles já tem uma parceria com Honduras, Honduras fez uma mudança constitucional, para ter na ilha de Roatã, Próspera, Próspera é uma zona especial de desenvolvimento econômico, ainda está dentro da jurisdição de Honduras em termos de soberania, mas eles têm enorme independência administrativa, eles têm inclusive seu próprio sistema tributário, seu próprio sistema administrativo, você pode sediar empresas lá, você pode abrir conta bancária lá, um monte de coisa assim, então isso aí claramente serve como um experimento de jurisdição, de gestão e de governança, as pessoas vivem confundindo governança e Estado, Estado é um monopólio coercitivo de governança, governança é só o ato de governar algum espaço, alguma coisa, a sua casa tem uma governança, são as regras de governança dela, um shopping tem regras de governança, um parque tem regras de governança, não tem nada de mais aí, mas enfim, Próspera é mais um experimento nisso, e se ela pudesse ser independente, seria mais maneiro ainda, e o que você teria é competição entre países, porque a gente sabe que competição é bom, a gente sabe que monopólio é ruim, exceto que daí quando você fala assim, ah, mas e Estados? Um monte de gente fala, é que aí você não pode obrigar os outros a participar do que eles não querem, no fim das contas é isso. Enfim, vários links para você ler sobre isso e acompanhar Liberland Próspera, o projeto da Freedom in Georgia Initiative, etc., vão estar ali na descrição para você acompanhar. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.